10 e 10, é a Doritambi Ranch, caixa essa cara 30, o Organat Brakes agora Ele foi atirado 16, 9, 10 e 10, acompanha pra cá, acompanha pra cá 16, 881, pra alegria do Álvaro, Lacerda, Janacerda, e Cambi Ranch, time do Organat que tá levando Record de Minas Gerais, e recorde da pista do Incambi O mundo dos protossos